Tenho manchas que nunca clareiam. O que que eu tô fazendo de errado, Thalitinha? Hoje eu trouxe pra vocês o ponto mais alto deste canal. Eu sou uma pessoa que sempre tive manchas e com certeza posso te ajudar com isso. Bora começar entendendo três pontos que são muito importantes pra que a gente de fato clareie uma mancha. E talvez você pense, tá bom, alguma delas vai ser usar um clareador ou então um ácido. E não, a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Talvez eu aborde um pouco pra, claro, a gente mensurar, mas e se eu te contar que não é isso? A gente vai começar primeiro pela quantidade do seu protetor solar. Você usa protetor solar? Sabia que a quantidade que você usa é muito importante? Muitas vezes você vai ver aí pela internet que tem a possibilidade de você fazer dedinhos com uma forma de contar. Você vai ver colheres. O problema é que muitas vezes vai depender aonde você vai passar. E aí essa quantidade implica um pouquinho mais, fica um pouco mais difícil de entender. Então talvez eu possa te dar uma dica que funcionou pra mim desde sempre. E até assim, quando eu tava na faculdade e começou a fazer sentido pra mim o que que isso era, né? Quantidade de protetor, como aplicar. Cada protetor é uma quantidade, porque tem protetor em creme, tem protetor em gel, tem protetor aerosol. Aí você vai falar, pronto, desisti, vou sair desse vídeo. Calma. O que você pode pensar? O protetor é uma barreira. Ele é pra ser um filme protetor. É pra ser uma barreira. O que significa que se eu colocar um pouquinho aqui e eu ter que espalhar pra todos os cantos e não conseguir levar essa coisinha que eu pus aqui, você não tem uma barreira. Eu botei aqui meia dúzia de tijolos que não tampam esse resto, não tampam esse resto. Então quando você for passar seu protetor solar, tô dando um exemplo no rosto, mas isso vale pro corpo. Pensa que ele é uma barreira, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu aplico. E você vai aos pouquinhos testando do seu jeito com o que você tem em casa, o protetor que você tem em casa. Seja o formato que ele estiver, pensando em tampar aquela área que você vai aplicar. Então coloca um pouquinho no rosto, vai espalhando, você vai perceber que forma uma camada boa. Normalmente quando você espalha, o protetor não é pra ser absorvido. Então não é pra gente ficar massageando, esfregando. Até porque tem algumas consistências que vão esfarelar, que vão secar mais rápido. Porque realmente não é pra você ficar massageando protetor solar. Então uma vez espalhado, você vai perceber que vai ficando um pouco mais fácil. Você vai achando o seu jeito. O importante é lembrar que ele precisa de uma cobertura. Ele precisa cobrir. Se você tem o hábito de passar maquiagem, vai ficar mais fácil. Pensa que normalmente a base, a gente espalha até ela co-brir por completo essa pele, certo? É mais ou menos a mesma ideia. A gente pode usar aqui quantidades e medidas, mas isso também pode te dificultar no dia a dia. Eu sei que você pode acabar evitando usar. O segundo ponto, ainda falando do protetor solar, você vai falar Meu Deus, Thalita, eu queria saber qual que é o clareador. Nós vamos chegar lá, porque eu vou falar sobre isso de novo, de um outro jeito. A quantidade, como nós dissemos, é importante. E a reaplicação faz toda a diferença. Principalmente se você está muito exposta. Muito exposto. Como eu estou aqui agora com várias luzes artificiais. Faz toda a diferença eu estar de protetor com cor. E eu tenho aqui fora, na minha frente, atrás de vocês, uma janelona gigante. Uma porta de vidro que entra muita radiação. Então eu preciso ter, não só o protetor que está me protegendo. Mas também, preferencialmente, algumas barreiras físicas. Que seria, vamos supor que eu estou indo lá fora. Ficou engraçado, né? Estou indo. Enfim, eu vou à praia, vou à piscina. E esse lugar eu vou estar extremamente exposta. Porque aqui eu ainda tenho paredes. Lá não vai ter. E ainda vai refletir essa luz. O que significa que você vai ter a absorção dessa radiação. E se você estiver com manchinhas, elas vão pigmentar. Você vai falar, putz, que ótimo. Agora eu fiquei bem feliz. Então usem barreiras. Roupas UV, chapéu, boné. Tem várias possibilidades para você se proteger. E caso você fale, tá, mas para mim está tudo bem se pigmentar um pouquinho. Se manchar um pouquinho. Eu prefiro ser livre em relação a isso. Ótimo. O importante é a gente saber o que a gente quer, como a gente se sente bem. Terceira e última. Mas se você já está gostando desse vídeo, me deixa saber aqui embaixo, por favor. E eu vou amar saber o que vocês têm de dúvida. Estou lá, pele bonita, usando um ácido azelaico. Que é ótimo para peles sensíveis. Ou então um mandélico. Que também funciona muito bem. Mas às vezes é melhor uma pele um pouquinho mais resistente. Ou até ácido glicólico. Que é um esfoliante. Que a gente normalmente chama de AHA. Da família alfa-hidroxiácidos. E a gente chama ele como um esfoliante rotineiro. Até para melhorar a textura da pele. Deixa eu te contar que tudo isso sensibiliza a sua pele. Nós temos alguns clareadores que são bem mais gentis. E que raramente vão deixar a sua pele sensível. Que seria o óleo de rosa mosqueta. Que seria a niacinamida. A vitamina C. São ali vitaminas possíveis, né? Para cuidar da sua pele. E até alguns outros que são um pouquinho mais gentis. Como as argilas. E vão no caminho dos olhos também. Vão te ajudar a clarear de forma bem sutil. Mais longa. Mais demorada. Você precisa usar com mais frequência. Mas se você parar para pensar que quando você clareia um pouquinho. Você remove essa camada mais externa. Expõe ela um pouco mais. E qualquer contato com a radiação pode sim pigmentar. E às vezes você ainda ganhar novas manchinhas. Sim, isso é parte da proteção do nosso organismo. Uma loucura, né? Mas então, deixa eu te falar que faz sentido. Muitas vezes quando os profissionais falam. Vamos fazer esse tratamento no inverno. Ou quando não está tão sol. Não está tão quente. Você não vai viajar. Porque não é muito simples. O sol, ele não é uma coisa que a gente pega e aplica. Nós temos a absorção de radiação. Pode ser que você esteja com protetor no rosto. Mas não está com protetor no corpo. E todas as manchinhas ganham pigmentação. Porque é uma coisa mais sistêmica. O corpo todo ativa em contato com essa radiação. E pigmenta um pouquinho. Ganha uma corzinha. Que isso também é saudável para você. Porque essa corzinha que aparece. Esse tom a mais. Faz uma proteção da sua pele. Não estamos falando de queimadura. Da gente ficar lá estirado no sol. Não é isso, tá? Mas um pouquinho de sol. É benéfico sim para te proteger. O detalhe é que a gente nunca faz uso comedido dele. Na sua grande maioria. Então antes de eu ir embora. Eu só queria dar essas dicas. E talvez alguma coisa que possa te dar um despertar de pensar. Quero fazer um tratamento de clareamento. Use protetor com frequência. Com reaplicação. Crie barreiras extras. Se você quer evitar a pigmentação. Vamos colocar para vocês aqui na tela. Algumas opções de protetores solares. Que eu já falei para vocês que gosto muito. A maioria das peles toleram bem. Você só vai precisar achar os toques secos. Se você não gosta de um protetor hidratante. Se você já tem uma pele mais sequinha. É possível que o protetor hidratante para você seja mais interessante. Além disso. Os protetores em pó. São um extra muito legal para você complementar essa cobertura e essa barreira que eu acabei de te contar. Principalmente se você tem melasma. Que já é uma manchinha um pouquinho mais sensível de cuidar. Então se você quiser. Vai complementando a sua rotina sem dúvida com alguns clareadores. Que eu só dei exemplos aqui no vídeo. Gente bem sutil. Já temos vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Inclusive acho que temos uma playlist. Mas também para te fazer pensar que o protetor solar pode ser o seu melhor tratamento quando o assunto é mancha. Nosso abraço antes de eu ir embora. E me deixa saber nos comentários o que vocês acharam. O que ficou de dúvida. Espero muito você no próximo. Tchau.